Carro elétrico em pleno shopping no feriadão atrai olhares e curiosidade. Esse daqui é da BID, a gigante chinesa que vai instalar uma revenda na Paraíba em junho. Por enquanto as vendas são feitas numa concessionária que fica na estrada de Cabedelo, mas a exposição já faz parte de uma estratégia para conquistar mercado. Em março deste ano, a comercialização de veículos elétricos e híbridos no Brasil aumentou 55,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Esse é o modelo BID TAN EV, com 7 lugares. A versão mais top. É o 100% elétrico, ele está custando R$ 529,990. Tem ele na versão híbrida também que está a partir de R$ 275,00. O carro é um luxo. Painel em LED, comandado por um multimídia de 15,6 polegadas com rotação elétrica flutuante. São 31 cores em todo o interior. Ele tem todo o controle interno, tanto de som quanto de iluminação, aqui no painel. Ou seja, você pode chegar e, ah, estou voltando do trabalho, vou colocar uma cor diferente aqui. Estou meio estressado, vamos dizer assim. Então, você coloca uma cor vermelha ou quero correr mais. Então, toda a cor do carro você consegue mudar aqui. Ele oferece 1.655 litros de espaço de carga atrás dos assentos, que são rebatíveis e ainda tem outras inovações. A autonomia dele é de 437. Ele tem bateria regenerável, não em 100%. Ele tem uma certa quantidade que permite que você tenha essa autonomia. Os demais, eles chegam na faixa de 300, 320 km como o Volvo e os outros elétricos. Nos últimos três meses, o crescimento de vendas de carros elétricos no Brasil foi de 50% maior em comparação com o mesmo período de 2022. São dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABAVE. E esses carros chegaram na Paraíba para conquistar ainda mais espaço no mercado. Vai ser instalado aqui a montadora deles, onde eles vão fabricar carros populares mais baratos e mais acessíveis para o brasileiro.